Nesse terceiro dia da nossa consagração, desse caminho bonito que temos vindo a fazer O Senhor vai nos libertar do espírito de posse Cada um de nós tem o desejo de possuir, de controlar, de dominar E através da presença da Virgem Maria, nós vamos aprender a nos abandonarmos à vontade do Pai A entrarmos nesse mistério bonito da Virgem Maria que ela também aprendeu a se abandonar à vontade do Pai O número 21 do tratado vai nos dizer que toda a fecundidade da Virgem Maria é uma fecundidade dada pelo Espírito Santo E diz assim, não se quer dizer que com essa fecundidade que é dada à Virgem Maria Dê a fecundidade ao Espírito Santo como se ele não a tivesse Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir como o Pai e o Filho Não a reduz, porém, a ação e não gera outra pessoa divina O que quer dizer que é o Espírito Santo que por intermédio da Virgem da qual se quis servir Se bem que não lhe fosse absolutamente necessário, reduziu ao ato da sua fecundidade Produzindo nela e por ela Jesus Cristo e seus membros E é um mistério da graça inacessível até aos mais sábios e espirituais entre os cristãos O Espírito Santo é a própria fecundidade Mas ele poderia ser fecundo sem a Virgem Maria? Sim, mas ele desejou passar pela Virgem Maria para criar o seu Filho Jesus E para criar também os filhos adotivos do Pai, os filhos adotivos da Virgem Maria Que somos cada um de nós Então o Espírito Santo, por assim dizer, torna-se fecundo na Virgem Maria Porque ele torna-se capaz de criar outras criaturas Por que que Deus quer se servir da Virgem Maria? Para santificar-nos, para santificar as almas Então não só para o mistério da encarnação, mas agora também para o mistério da santificação No número 22 do nosso tratado diz assim A conduta das três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação E a primeira vinda de Jesus Cristo é a mesma de todos os dias De um modo visível na igreja E esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos Na última vinda de Cristo Então bonito porque a conduta das três pessoas da Santíssima Trindade Desde a encarnação da primeira vinda é a mesma até a consumação dos séculos E no número 23 o tratado vai dizer Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar Reuniu todas as graças e chamou-as de Maria Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo Onde encerrou tudo o que há de belo, brilhante, raro e precioso Até o seu próprio filho E este tesouro imenso é Maria Que os anjos chamam o tesouro do Senhor E cuja plenitude os homens E de cuja plenitude os homens se enriquecem Bonito ver a Virgem Maria como esse grande tesouro do Pai Como esse grande tesouro que encerra o maior tesouro de todos Que é o próprio Jesus E com esse, o que há de belo, de brilhante, de raro, de precioso Que é esse imenso tesouro do Senhor que é a Virgem Maria Olha agora para a Virgem Maria como esse tabernáculo de Deus Como esse cofre que tem essa joia preciosa Que é essa pérola preciosa que é o próprio Senhor Mas esse cofre ele é precioso e muito caro ao Senhor No número 24 o tratado vai nos dizer Deus filho comunicou a sua mãe tudo o que adquiriu Pela sua morte e a sua vida Seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis E fê-la tesoureira de tudo que o seu Pai lhe deu por herança É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico Que comunica suas virtudes e distribui suas graças Ela é o canal misterioso, o aqueduto pelo qual passam as abundantes e docemente as suas misericórdias Que bonito essas duas imagens da Virgem Maria como tesoureira É como se ela guardasse todos os tesouros dos méritos das graças que Jesus quer dar à Virgem Maria Ela guarda tudo isso e ela guarda para nos distribuir a cada um de nós E também essa imagem bonita de ser esse aqueduto Isto é, esses canais que vão levar a conduzir a graça até as almas Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis Escolhendo-a para dispensadora de tudo o que ele possui Deste modo, ela distribuiu seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer E nenhum dom é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais Tal é a vontade de Deus que tudo tenhamos por Maria E assim será enriquecida, elevada, honrada pelo Altíssimo Aquela que em toda a vida quis ser pobre, humilde e escondida até ao nada Eis a opinião da igreja e dos santos padres Tão bonito, não é? Virgem Maria com essa mediadora finalmente de todas as graças Não porque ela queira se impor Não porque Deus Pai não pudesse, Deus Filho não pudesse, Deus Espírito Santo não pudesse agir diretamente Mas porque a trindade assim o quis O número 26 vai dizer Se eu me dirigisse aos espíritos fortes dessa época Tudo isto, que digo simplesmente, poderia prová-lo pela Sagrada Escritura Pelos santos padres, citando longas passagens em latim E aduzindo os mais fortes argumentos que o padre Poirier deduz e desenvolve em sua tríplice coroa da Santíssima Virgem Falo, porém, aos pobres e aos simples Que por serem de boa vontade e terem mais fé do que a maior parte dos sábios Crêem com mais simplicidade e mérito E portanto contento-me de lhes simplesmente dar a verdade Sem me preocupar em citar os textos latinos Embora mencione alguns, mas sem os rebuscar muito E ele diz continuem Quer dizer, esse tratado não é um tratado dogmático Um tratado para convencer aqueles que não têm um coração simples Ao contrário, é um tratado muito simples Que todos podem entender, que todos podem ter acesso E é um tratado que vai fazer apelo à nossa confiança Ao nosso bom coração filial Número 27 Pois a graça aperfeiçoa a natureza E a glória aperfeiçoa a graça E é certo que nosso Senhor continua a ser no céu Tão filho de Maria como foi na terra Por conseguinte, ele conserva a submissão e a obediência Do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães Cuidemos, portanto, de não atribuir esta dependência O menor abaixamento à imperfeição em Jesus Cristo Maria está infinitamente abaixo do seu filho, que é Deus E, portanto, não lhe dá ordens Como uma mãe terrestre dá ordens aos seus filhos Maria, porque está toda transformada em Deus Pela graça e pela glória de Deus Transforma todos os santos Não pede, não quer, não faz a menor coisa Contrar a eterna vontade A imutável vontade de Deus E quando se lê, portanto, nos escritos de São Bernardo São Bernardino, São Boaventura Que no céu e na terra Tudo o próprio Deus está submisso à Santíssima Virgem Devemos entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu É tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus E que as suas preces e rogos são tão eficazes Que se podem tomar como as ordens junto de sua majestade E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe Porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina Esse número 27 é muito importante para entender Que não é a Virgem Maria que é toda poderosa É Deus que é todo poderoso Mas Deus quer se submeter aos pedidos da Virgem Maria Por quê? Porque ela se submeteu à vontade do Pai Quer dizer que aquilo que a Virgem Maria pede É de acordo com a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo Poderíamos dizer que a Virgem Maria pede por cada um de nós De forma inspirada segundo a vontade de Deus E ele continua nesse número dizendo Se Moisés pela força da sua oração Conseguiu suster a cólera de Deus contra os israelitas E de tal modo que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor Lhe diz que o deixasse encolarizar-se e punir aquele povo rebelde Que devemos pensar com muito mais razão Da prece da humilde Maria A digna Mãe de Deus Que tem mais poder junto da majestade divina Que as preces e as intercessões De todos os anjos e santos do céu e da terra No céu, no número 28 vai nos dizer Maria dá ordem aos anjos e aos bem-aventurados No céu, Maria dá ordem aos anjos e aos bem-aventurados Para recompensar a sua profunda humildade Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios Que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho Tão bonita essa palavra A Virgem Maria tem o poder de quê? De fazer santos A Virgem Maria tem o poder de quê? De colocar no lugar daqueles anjos que apostasiaram Que negaram a sua eleição de serem criaturas sumistas à vontade de Deus Ela agora vai colocar cada um de nós nesse lugar Como santos bem-amados do Pai E a vontade do Altíssimo que exalta os humildes É que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom ou mal grado As ordens da humilde Maria Pois ela é a fé soberana do céu e da terra General dos seus exércitos Tesouzeira das suas riquezas Dispensadora de suas graças Artífice de suas grandes maravilhas Reparadora do gênero humano Medidora para os homens Exterminadora dos inimigos de Deus E fiel companheira de sua grandeza e de seus triunfos Tão bonito essa expressão de Virgem Maria Exterminadora dos inimigos de Deus Ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente Ela é aquela que nos defende De tudo que pode se opor em nós A Deus e que pode nos conduzir à nossa perdição 29 Por meio de Maria, Deus Pai Quer que aumente sempre o número dos seus filhos Até a consumação dos séculos E diz-lhes estas palavras Habita em Jacó Isto é, faze tua morada e residência Em meus filhos e predestinados Figurados por Jacó E não nos filhos do demônio E dos reprobos Que Exaú figura Assim como na geração natural e corporal Há um pai e uma mãe Há na geração sobrenatural Um pai que é Deus e uma mãe Que é a Santíssima Virgem Todos os verdadeiros filhos de Deus E os predestinados Têm Deus por pai E Maria por mãe E quem não tem Maria por mãe Também não tem Deus por pai Muito forte Hoje concluímos assim Com essa certeza De que a Virgem Maria Vem verdadeiramente Nos libertar desse espírito Que quer dominar Que quer ter um espírito de posse Que quer controlar a sua vida Mas ao contrário Ela vem nos ensinar A nos tornarmos filhos Que se deixam adotar Que se deixam ensinar Pelo amor da Virgem Maria E essa frase muito forte Quem não tem Deus por pai Também não tem a Virgem Maria Por mãe E vice-versa Quem não tem a Virgem Maria por mãe Também não tem Deus por pai Então agora Peçamos ao Espírito Santo E nessa oração A Virgem Maria Peçamos esse coração Totalmente liberto Do espírito De posse Do desejo de manipular De controlar De decidir Toda a sua vida Mas ao contrário Entremos nas ordens Na submissão Da Virgem Maria Porque ela só quer fazer De nós Santos Santos Que ocupam O seu lugar No céu Que já nessa terra Vivem como filhos Bem-aventurados Como filhos cheios Do Espírito Santo Ouvim de Espírito Criando As nossas almas visitais E enchei os nossos corações Com vossos dons celestiais Vós sois chamando o intercessor Do Deus excelso Do Deus excelso dom sem par A fonte viva O fogo amor A unção divina A unção divina E salutar Sois doador Nos sete dos E sois poder Na mão do Pai Por Ele prometido a nós Por nós Seus feitos Proclamais A nossa mente Iluminai Os corações Enchei de amor Nossa fraqueza Encorajai Qual força eterna E protetor Nosso inimigo Repende E concedei-nos Vossa paz Se pela graça Nos guiás O mal deixamos Para trás Ao Pai E ao Filho Salvador Boas poções Vamos conhecer Que procedeis Do Seu amor Fazendo sempre Firmes Crer Amém Ave do mar Estrela De Deus Mãe Bela Sempre Virgem Namorada Celeste Feliz Entrada Amém Oh tu que ouviste Nos livra O bem Nos granjeia Ostenta Que as mães Fazendo Que os rogos Do povo Seu Onça Aquele Que é nascendo Por nós Que ser Filho Teu Ó Virgem Ó Virgem Especiosa Toda cheia De ternura Extinta os nossos Pecados Daí-nos Daí-nos Pureza E brandura Daí-nos Uma Vida Pura Põe-nos Em via Segura Para que a Jesus Gozemos E Se Nos Alegremos A Deus Pai Veneremos A Jesus Cristo Também E ao Espírito Santo Demos Aos Três Um Louvor Amém 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 Amém